Neste final de semana, dias 2 e 3 de dezembro, São Paulo recebe o seminário Direitos Humanos na perspectiva da construção de uma cultura de paz. Eu converso agora com a presidente do Sebra Paz, Socorro Gomes, entidade organizadora do evento. Socorro, qual a importância deste seminário? Este seminário tem o objetivo de apresentar os resultados das oficinas de formação em paz e direitos humanos que realizamos durante todo este ano com a colaboração da Secretaria Nacional de Direitos Humanos e compartilhar as experiências dos povos dos diversos continentes e ajudar na formação, na nossa formação e preparação da nossa Assembleia Nacional que será em abril de 2012. Agora, atualmente, é o Oriente Médio o grande inimigo da paz e da democracia? De forma nenhuma. O principal inimigo da paz, dos direitos humanos, da democracia, da soberania e do direito dos povos são os Estados Unidos, que numa atitude belicosa, imperialista, junto com as potências europeias, têm com falsos argumentos de defesa dos direitos humanos, defesa da democracia, destruídos os direitos humanos, assassinados milhares e milhares de civis, assassinados presidentes, destruídos nações inteiras, com o único objetivo de dominar e saquear os recursos naturais do Oriente Médio, da África e de todo mundo com as suas bases militares esparramadas pelo mundo. O povo do Norte da África, do Oriente Médio, é povo vítima, é um povo lutador que quer construir o seu destino de forma soberana. Muito obrigada, Socorro Gomes. Já chegaram ao Brasil Portugal, Grécia, Espanha e a Antiga Iugoslávia, a Sérvia, para o evento. E ainda chegarão Palestina, Argentina, Japão, Cuba, Panamá e República Dominicana. A entrada é gratuita e você confere mais informações na página do Cebra Paz. Carla Santos para o Boletim Vermelho.